Eu não consigo solar. Eu até faço, sei, alguns acordes, né? Mas não... O sol lá, eu nunca consegui. Entrando no M50+, você vai ter todo esse material lá à disposição. As videoaulas, com os PDFs pra você começar a pegar os primeiros solos, né? Sim, sim. Eu faço alguma musiquinha aqui, mas é só acompanhamento. Tem uma musiquinha do João Mineiro Marciano que eu tô ouvindo. Muito prazer. Música 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 Boa noite. O sentimento para a doer nossa não sai Teu amor ainda pere tudo Naquele momento que eu faço Eu não vi muito no meio Eu não sei Eu sei que o fato de você Eu não sei Eu 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 sei Muito bom É complicado a coisa, mas... Super legal Legal que o seu violão está afinado um tom, né? Abaixo Pois é, eu estava tentando acompanhar aí agora E aí ele está uma afinação Por sinal até eu nem conferi a afinação dele Não sei como é que ele está hoje É, ele está afinado um tom abaixo Você está fazendo o ré maior, por exemplo Aqui está suando um dó E aí eu faço algumas coisinhas assim, tipo a... Aquela... Essas músicas batidas não tem muita dificuldade, né? Como é que aquela tem uma música que está toda lá tocando o pessoal aí? É... Tchau! Estou indo, né? Só que eu fiquei muito tempo sem pegar e a gente, agora que eu tenho, né? E eu tenho, eu estava tentando exercitar aqui, porque para mim pegar o solo eu tenho que começar isso, e aí o vício, né? Quando a gente é viciado, o disco é complicado. Mas pelo seu nível, se você, entrando no M50+, você já pode ir direto no solo de uma música, porque você já tem uma base do violão, já tem uma base. Então você pode ir direto no solo de uma música, pode escolher a música que você quiser lá, pode ser a primeira, pode ser a segunda, pode ser a terceira, isso não importa tanto. Porque os solo são muito parecidos das músicas, né? Então você pode pegar uma música que você quiser e começar, né? Por exemplo, pegando o primeiro trechinho. Já é um exercício para você poder treinar, né? Assim você vai... Se acostumando com o solo. É, o seu violão está um tom atrás, né? É, é. O seu alma está fazendo isso aqui. Na casa 5, você pega a casa 5. Então lá no curso tem todo o passo a passo para você pegar isso aí. Eu acho que vale a pena, você entrando lá, consegue acessar os materiais e estudar essa parte que você tem a vontade de aprender. Eu acho que vale a pena, eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Eu acho que vale a pena, eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Eu acho que você tem a vontade de aprender, né? Obrigado.